Esse é o Davi Ronald, nascido no último dia 30 de setembro, mas só uma semana depois ele ganhou oficialmente esse nome. É que até então o bebê ainda não tinha certidão de nascimento. Como ele não nasceu aqui na maternidade, devido a que não tinha leito, nós tivemos ele na beneficente portuguesa e como lá é tudo privativo, nós não tiramos registro lá. Teve que se encaminhar aqui para a maternidade para fazer tratamento e aí aqui já depois de sete dias nós tiramos hoje o registro dele. Essa foi a situação desta pescadora até os 22 anos. Nascida em Eiruneipé, Edmara conta que tudo no interior é mais complicado e só conseguiu registro de nascimento depois de adulta. Ela veio se certificar que os netos não passem por isso. Não, não quero que passe por isso, que aconteceu comigo, né? Porque eu sofri muitas dificuldades porque eu não tinha documento, eu não podia viajar, não podia ter um trabalho digno porque eu não tinha documentação. Antes, a emissão dos primeiros documentos da criança só poderia ser feita por um cartório da área, muitas vezes fora da maternidade. Mas desde dezembro, um provimento da Corregedoria Geral regulamentou o rodízio de cartórios, principalmente em maternidades públicas e privadas da capital. Isso significa que as maternidades de grande fluxo de Manaus têm um posto de atendimento onde o serviço é absolutamente gratuito, onde as pessoas podem registrar os seus filhos imediatamente logo após o parto. Desde que a decisão entrou em vigor, só em Manaus já foram registradas mais de 33.300 pessoas, um aumento de 80% em relação ao mesmo período do ano anterior. E quase 76% desses registros foram feitos dentro do prazo, que é de até 60 dias depois do nascimento. É a partir da certidão de nascimento que qualquer cidadão tem acesso à saúde, à escola, a creches, a possibilidade de eleição, a aposentadoria, pessoas com mais idade que não têm registro. Então é de extrema importância que todos tenham a certidão de nascimento. A medida só é válida para a capital e ainda não há previsão de quando deve ser estendida para o interior do Estado.